Lendas e superstições envolvem esta ave exótica e rara. O nome Urutau em Tupi-Guarani significa ave fantasma. Mas aqui no Nordeste, o pássaro é mais conhecido como o pai da lua. Segundo estudos, é uma espécie em extinção, que existe há pelo menos 20 milhões de anos. A ave foi encontrada por este ambientalista em uma mata de preservação na zona rural do município de Fagundes, região do compartimento da Borborema. Para proteger o bicho dos caçadores, o marame está acampado ao lado do ninho há mais de 60 dias. Nesse período, ele acompanhou a ave chocar o ovo e o nascimento do filhote, que já está com mais de 30 dias. Durante o dia, a ave adulta voa e deixa o filhote sozinho no ninho. As pessoas mais antigas, como minha avó, 102 anos, na época quando eu era criança, eu tinha medo quando ela cantava, daí ela falava que era só uma ave noturna. Mas como diz a palavra em Tupi-Guarani, Urutau, que significava ave fantasma, então é aquela coisa, você escutar um pai da lua cantar, só canta uma vez por noite, na noite de lua cheia, então é raro. E você ver o pai da lua é mais raro ainda. Alimenta de que um bicho como esse? O bicho tem a cabeça chata, olhos grandes e amarelados, boca rasgada e uma cor que ajuda a se camuflar entre os galhos de árvores. O pai da lua, ele só canta uma vez a cada noite de lua cheia. Arami, quais são os mitos, as lendas mais conhecidas em torno desse pássaro? Tem a dos senhores, que os escravos procurassem essa ave na mata, tem uns lances lá que a filha se apaixonava por um cara novo, um cara da nobreza, e não se apaixonava pelo pessoal da plebe. Tem o lance da mulher feia, que fez o pedido à bruxa para procurar um príncipe, é uma longa história isso também na internet, mas daí depois a bruxa não desfez o feitiço e como a mulher feia, então ela é uma ave que ela voa, parece um cegão bêbado, ela é muito desajeitada ela voando. Dona Odete Matias, proprietária do sítio onde a ave foi encontrada, já chegou a ouvir o lamento do pai da lua. Ela já tinha visto antes? Cantar, né? Mas ver ele mesmo nunca tinha visto não. Já tinha ouvido o canto? Já, o canto eu já tinha ouvido. O que a senhora achou? Bonito, né? O próprio Arame conta que quando era criança, tinha medo do canto sinistro do pai da lua. Eu vi essa ave toda noite de lua cheia, desde que eu era criança, antes eu tinha medo que a minha avó, a minha avó, 102 anos, quando ela cantava próximo da fazenda lá, então a gente tinha medo, ela falava que não precisava ter medo, que era só uma ave noturna e não fazia mal ao homem, né? E daí eu sempre ia para a mata para escutar a noite de lua cheia, ela cantar. E até hoje eu faço isso, mas nunca imaginei de encontrar um ninho mais. Isso aí foi uma coisa demais, cara. Não posso nem explicar. Os moradores da localidade também ajudam a proteger a ave. Quando vê qualquer pessoa com gaiola, ele manda tudo logo sair. Amante da natureza e protetor voluntário dos animais, o ambientalista disse que só deixa o local quando o filhote estiver pronto para voar e poder finalmente seguir livre pela mata dentro. Eu estou aqui 63 dias, observando tudo quanto é detalhe dessa ave, né? Assim, e agora não posso mais voltar atrás. A ideia é que ela voe de forma natural para a natureza e que daí dê continuação à espécie, né? Uma ave tão rara, né? Legenda por Sônia Ruberti